E eu queria agora saudar um amigo meu, que já está prestes a completar 30 anos de carreira. E ele participa do programa Amor e Sexo, na TV Globo, onde ele faz inclusive a trilha sonora ao vivo com a sua banda. Esteve no time do programa Saia Justa, na GNT, que o Newton Traverso dirigia. Fez parte do elenco de Malhação. É um profissional completo, que atua no rádio, na televisão e na internet, com inteligência e muito humor. Meu amigo de tantos anos, vem me dar um beijo. Léo Jaime, vem cá, meu irmão. Ó! Com as cores do melhor time de futebol do mundo, o Botafogo. Boa noite, que isso? 100% rubro-nebro. Rony, que alegria poder fazer parte dessa festa, dessa comemoração. Obrigado, Léozinho. Você é querido e admirado, respeitado por todo mundo, muito por mim. Léo, meu brother, você está se experimentando agora nesse momento. Acho que são momentos, não momentos, mas momentos de grande intensidade em sua vida profissional. Eu não sei como você está aguentando. O que ele fez para estar aqui hoje com a gente foi uma maluquice, né? Mas você tem, assim, interpretações que a gente acompanha, arrebatadoras, versatilidade, eu acho que é a sua marca, mais do que qualquer outra coisa. E o bom humor, essa é uma pergunta que você está sempre de bom humor. Nunca te vi de cara amarrada. Então, eu quero saber se profissionalmente a gente tem que ser... Está bem de humor para fazer sucesso. Está aí, eu não sei. Eu acho que para viver a vida bem, para construir boas relações, para se animar de manhã para fazer as coisas, acho que é fundamental o bom humor, né? Eu, sobretudo, acho que o bom humor é a receita para fazer com que o amor dure. Aí é que está. O Ellen, eu não falei de você quando eu falei da Marinejo, quando eu falei do Sérgio, quando eu falei do Luís, o Tico eu não vi aí, mas eu tinha que agradecer o Tico, mas não vi o Tico aí. Você também, meu amor, obrigado. Minha primeira diretora. A Carmen está aí, a Carmen? Ah, minha linda! Meu amor, a coisa mais linda. Você ficou... Você ficou insuportável, hein? Bonitão. Diga. Se eu te pedisse, você cantaria? Agora. Então, aqui, olha o Jaime. Agora, vamos lá. Olha, ó, quinta-feira eu estou lá no Teatro Nete e você está convidado. Lá estarei. Aí eu vou tocar várias. Ela me dá um beijo na festa. Se quer que eu tenha um dia legal. Mas se eu quiser, eu posso ver nas ruas, senhores escravos, nada é real. Todo mundo me diz bom dia, todo dia é sempre igual. Crianças pegam na janela do carro até nas noites de Natal. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Se ela quer o sétimo céu, vai ter que subir. degrau por degrau por degrau, os melhores momentos do mundo, não são manchetes no jornal. Os velhos jogam damas na praça, professores de tudo que é bom. Fingindo esconder. Fingindo esconder a falta que faz viver um grande amor. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. O legal é que vocês improvisaram. Isso aí não existia. Eles improvisam. Agora tem que fazer um agradecimento, Leozinho. Gostaria de agradecer a Rede Globo de televisão por ter liberado o seu astro para que conosco estivesse. Bárbara, minha bonitinha. Você é Bárbara sempre. Bárbara Lafetá. Bárbara Lafetá, um amado. Obrigado, meu amor, mais uma vez por liberar. Não tem tempo ruim com o pessoal da Globo, né? É só pedir que a Bárbara libera. O povo te ama. Só isso que eu te digo. Eu amo você. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Parabéns. Isso aqui é um pequenino amigo. Só que é gigantesco por dentro. Meu amigo é 48 anos. Basta... 49? 49. É, foi em 66, né? Foi. 49 anos. Pronto. Está resolvido. Nós estamos juntos, festejando a vida. É outra pessoa que eu jamais vi de mau humor. Obrigado por estar conosco, meu irmão. Muito obrigado, você. E até o ano que vem. Por quê? Já comemorando mais um aniversário. Tá bom. Pensei que imagina. Obrigado, querido. Obrigado, você. Caçulinha. Obrigado. Obrigado.